Música Na sessão da Câmara de 18 de outubro, o vereador Fidel Faria parabenizou a todos os médicos, lembrando da data comemorada que homenageia esses importantes profissionais da saúde. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Só para dar os parabéns aqui a todos os médicos por essa belíssima profissão de vocês que é salvar vidas. E o meu amigo, nosso vereador, nosso decano, doutora Morim, que está aqui presente. Cada dia é uma aula, é muito bom estar aqui do lado do senhor, poder ser vereador com o senhor e parabenizar pelo seu dia, pelo seu trabalho e pela pessoa que você é. Música Música